Olá pessoal, boa tarde. Comecei a gravar aqui, só que a câmera desligou aqui. É bolo de andar, forma 28 e forma 20. Para o grande eu coloquei 400ml de leite e 550ml de leite condensado. 2 colheres de margalina e 2 colheres de farinha de trigo. É coco e chocolate em uma, viu? Cada camada. Aqui em cima é forma 20, eu coloquei 220ml de leite, 250ml de leite condensado, 1 colher de margalina e 1 de farinha de trigo, leite ninho e coco e chocolate. Esse serve 50 pedaços e o menor serve 20 pedaços, tá bom? Vou usar o bico 4B e o bico perroné, para cobrir o bomba, certo? Eu bati aqui 1 litro e 200ml de chantilly, só que eu acho que foi muito, viu? 1,200. Se sobrar aqui, eu faço depois um vídeo, meu fã, como fazer umas coisas azuis, 3 tons de azul, fica bem bonito. Eu coloquei hoje a base do tamanho do bolo de baixo, viu? Isso aqui, ó, de isopor. Só que eu coloquei o bolo aqui, ó. Se for aqui é para 6 horas, já são 5 horas já, né? Estou meio atrasado já, só que eu gravo, né? Eu fazia o bolo meu de andara no começo, com a base do tamanho do bolo grande, viu? Depois eu comecei a fazer o tamanho do bolo pequeno. Dá certo o bolo, né? Só que para fazer a... Usar aquela espátula, O de cima fica ruim, porque não tem onde colocar, onde apoiar a espátula. Fica ruim de... Fazer certinho. De baixo tem um vídeo, fica mais fácil, né? Aí esqueci o nome aí. No canal, foi coisa que faz com a base do bolo pequeno e do tamanho do bolo grande, Que tem um acesso a apoiar direitinho. Mas eu pensei, é verdade. Aí eu coloquei que é maior, viu? Eu fazia, voltei atrás, voltei de novo. Estou fazendo de novo agora. O que eu fazia antes? Então eu pensei, dá certinho mesmo. Se tem a base, só colocar ali, isopor. Fazer a base certinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aquele que sobrar, mas cara, eu faço uma quássua aqui. Nossa, bem bonito. Só que faço para ver só uma correção aqui, viu? Esse de cima, não é branco aqui. Ele é... Só um minutinho. Vou tirar aqui rapidinho. O que é errado, hein? Esse aqui não vai ser branco, não. Vai ser preto com branco. Acaba se quer assim, já tá vendo? Não tem como acertar, né? Acertar ao vivo mesmo. Mostrando aqui, só tirar aqui rapidinho. Esqueci, eu fui logo com o branco, logo todo, não. É preto com o branco. Que lhe perigão, só. Um pouquinho, né? Olha embaixo, ó. Só tirar um pouquinho aqui do excesso. Vou passar agora a espátula, que é essa aqui, viu? Que eu vou usar. Essa mesmo, ou só ver? Ela mesmo, é. Vamos lá? Começar, viu? Deixar um pouquinho inclinada. Fica bem legal. Mais certinho. Porque tendo o apoio, fica mais fácil de fazer, viu? Fazer um preto aqui, viu? Sobrou aqui um preto, um preto, azul e verde. Vou fazer aqui o preto com ele. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos fazer o preto. Vamos fazer o que pode desempatar aqui. aqui não atrapalhar, vou tirar aqui rapidinho, senão vai atrapalhar depois, isso, ótimo, pronto, cadê o preto, um pouco de leite condensado, vai ser do preto para o cinza, um pouco mais simples até finalizar, vou pegar aqui outro bico, perder aqui algum parecido, ou outro, bem, Olha, agora sim, esse era o certo, não era todo branco. Vou tirar um pouquinho aqui e colocar branco para no cima, tá bom? Ó mãe, mãe. Vou tirar um pouquinho para não bater a mão. Vou tirar um pouquinho. Manda limpa e a cor está feita. Pronto. Depois vou pegar o preto de novo, só deixar aqui do lado. Agora vou usar o branco de novo. Misturar para não bater a pijana. Vou tirar aqui rapidinho. Tchau. 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 Vou colocar aqui e vamos fazer de novo. Isso. Vou tirar aqui de novo. Ótimo. Bom demais. Ótimo. Vendo, eu fazia certo. Depois mudei de uma forma que não estava ficando muito bom. E agora voltei de novo. O jeito que eu fazia. Graças a uma esquerda que me falou. Isaac, faz assim que fica melhor. É o que dá certo para poder alisar o bolo de cima. Deu certo, viu? Só vou botar as minhas origens. Pronto. Cadê o pano? Deixa eu tirar aqui embaixo. Tem que acabar aqui embaixo, viu? Aqui que vai a parte do bico 4B. Pronto. Vou pegar agora o bico 4B. Aqui, ó. 4B. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que colocar logo, senão está errado depois. Vamos lá. 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 aqui para não ficar bagunçado viu acho que tem agora aqui um bico 2 e quando eu achei esse vizinho vou ter que colocar a mãe saúl ok Tá bom? Pode. Deu também? Pode. Eu tava meio perdido, mas gostei da hora. E o peço também, né? Ficou bom? Uhum. Eu tava meio perdido no começo. E o bico desceu, viu? O bico desceu. Se eu deixar de cima liso, não precisaria de dois, mas como eu não deixei liso, então, tô colocando. 5 minutos pra acabar. Dá tempo, 5 minutos. No começo, não deu pra filmar, eu coloquei o bolo. Acho que foi pra dar pra apertei pra poder gravar. Então, depois que eu fui ver que tava sem ligar. Em todo o trabalho, tem um tempo em cima da hora. Deu certo, viu? Deixa eu tirar aqui. Olha, eu bati um litro de 200, sobre esse aqui, meu chantilly, viu? Sobou na faixa de 200 gramas. Um litro por aí, viu? Só vou fazer uma cor depois, azul bonito. Desculpa. Aqui, ó. Aqui, ó. Dezoitão da Quequinha, ó. Quequinha. Quequinha. baixa aqui no meio, não tá errado. E aqui no meio, o bigordão. Esse botão, o dela tinha dois, só que eu acho um espaço que ficou pouco, viu? Vou colocar só um só aqui. Tá vendo? Só um. Porque não tem mais espaço, não. De qualquer forma, ficou pronto. O bolo tava finalizado. Ficou bem bonito. Com todo o... Apeto que eu fiquei aqui por causa da hora. Deu tudo certo, viu? Desligar antes que o som aqui, fica pior aqui, não foi. Então, pessoal. O bolo tá aí, viu? Demorou, mas saiu. Tchau. Fica com Deus. Boa tarde. Até mais. Tchau.